Este é o momento de mudar. Este é o momento de incorporarmos a tecnologia. Este é o momento de fazermos a diferença. Vamos aqui hoje falar de dois temas que são fundamentais para nós. Vamos falar de tecnologia e vamos falar de atitude. Estamos a falar de atitude, estamos a falar da nossa alma, estamos a falar daquilo que nós queremos fazer, estamos a falar de coragem, estamos a falar de determinação, estamos a falar de espírito de combate, estamos a falar da ação. Aplausos 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 diferença na vida dos vossos colegas, na vossa própria vida e, sobretudo, tentem que esta diferença seja também uma forma de vocês crescerem dentro desta organização. Eu gostava de muito terminar dando um grande abraço a todos. Queria muito que vocês continuassem a fazer a diferença também neste trabalho de equipa que está a ser feito e que nos pode levar muito longe. Muito obrigado a todos e até breve.